Olá pessoal, boa noite. Então, agora a gente vai resolver a lista 3 dos exercícios que estão lá no GitHub. Para isso, eu já fiz aqui um clone do repositório, da tarefa, e vou respondendo aqui os exercícios 1 a 1. Então, para começar, a gente tem aqui, eu copiei o enunciado dos exercícios aqui para ficar mais fácil para a gente ir seguindo e implementando. Está sobrando aqui que eu copiei de que os demais. E vamos, primeiro, tentar compilar esses caras. Primeira coisa que a gente vai tentar fazer é compilar esses caras. Espera aqui, então se eu fizer um... Um git clone, não, um stack build, ele vai reclamar uma outra coisa. Olha só o que ele está falando. Não está no escopo maiores, não está no escopo squersan, não está no escopo droplast. Se você reparar, todos esses caras que ele está reclamando são, na verdade, as funções que a gente está aqui exportando, mas que não tem implementação nenhuma aqui, só tem comentário no nosso arquivo, né? A gente precisa definir essas funções todas aqui, né? Então, a média global, aqui. Define a função como sendo undefined. O que mais? A média justa, está aqui. Minha função aqui, média justa, também defined. Média justa global, aqui. Define. O 4 não exige nenhuma função, né? Função findFirst. Então, aqui. MapLinha e FilterLinha, MapLinha e FilterLinha, MapLinha, FilterLinha, Define, aqui também. DropLast, Define também. Int2DoubleList, aqui, Define. Esse aqui recebe duas listas, uma lista com pessoas que não tem nomes, blá, 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 blá. Deve criar uma função maiores, né? Então, função maiores. FindIt também. E, finalmente, se eu usar a Map, eu criei a função squareSum, aqui, squareSum. Undefined. Então, se a gente compilar esse caso aqui, pelo menos, agora, ele deve conseguir compilar. Opa, se eu escrever errado aqui. Undefined. Defined. Pronto. Então, pelo menos, ele deve conseguir compilar. Contudo, isso que a gente fez aqui não é o suficiente para poder... para poder rodar os testes, né? Então, se eu rodar os testes... BackTest. Ele vai dar alguns erros aqui, que não são os testes que estão falhando porque a gente não implementou nada. São porque os testes estão tentando usar as funções que a gente acabou de definir, e eles não estão conseguindo definir qual que é o tipo da função. E ele fala isso falando, olha, tipo ambíguo, né? Blá, 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 e ele fala aqui embaixo onde, né? Onde que está o tipo ambíguo? Está aqui, ó. A função dropList. IntitudeDoubleList. DropList. Então, vamos definir os tipos dessa função. IntitudeDoubleList, o tipo dela, é o seguinte. Ele fala... A função do IntitudeDoubleList recebe uma função de exercício acima e uma lista. Então, vamos ver qual que é o tipo da função acima. DropList. Recebe uma lista de inteiros e devolve uma lista sem último elemento. Bom, se ele recebe uma lista de inteiros, o tipo começa sendo inteiros. E devolve uma lista sem último elemento. Bom, se a lista tiver os elementos ali, então, o tipo do retorno continua sendo uma lista, né? Uma lista de um tamanho diferente, mas o tipo é o mesmo. Então, vamos começar a implementação do tipo dessa outra função. Que é, recebe uma função do tipo anterior. Qual que é o tipo da função anterior? Basicamente, é Int. Int, né? A gente copiou ali. Recebe também uma lista, né? Uma lista. XS. E se XS, qual que é o tipo? Bom, é um tipo de inteiro, né? Porque a gente vai usar a própria função que a gente vai comparando para receber. E ele devolve uma lista de double. Onde o último elemento dessa lista não está presente. Beleza. Definido o tipo. Vamos ver se o teste está um pouco melhor. Continuamos agora com o problema no filter, né? Vamos arrumar um filter aqui. O filter está aqui. Vamos definir o filter. Você sabe que o tipo do filter, que a gente está criando um, que é uma cópia do original, né? Ele é do tipo, recebe uma função. Recebe um elemento do tipo A e devolve o boleano. Recebe uma lista do tipo A e devolve uma lista dos As, né? Da lista de entrada, que satisfizessem esse predicado aqui. Então, pronto. Definimos o filter. Vamos ver agora se já passa, por exemplo, os testes. Os testes não vão passar, né? A compilação dos testes passa. Passou, né? A compilação passou. Todos os testes estão falhando, né? A gente lembrou nada. Era de se esperar. Mas a gente tem aqui, pelo menos, que o negócio compila, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a primeira implementação. Então, exercício 1. Defina uma função média global, que recebe uma lista de listas de Flux, e que devolve a média das listas de todas as listas. Então, eu tenho uma lista de listas, e quero devolver a média das listas. Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode assumir que a gente tem uma função média lista, E, dado uma lista, devolve a média dos elementos aqui dentro, e a gente pode fazer um map. Map, média lista da lista que eu recebi com o parâmetro aqui. xss, e aí, eu vou ter uma lista de médias, e aí eu faço média lista de novo, desse cara. Então, eu aplico média lista uma vez para cada um dos elementos dentro da minha lista maior, eu coloco uma lista de médias, e eu pego a média dessa lista de médias. Muito bom, mas a gente tem que implementar essa função média lista que não existe, né? Como é que a gente implementa a função média lista? Então, é uma lista de x, e como é que eu calculo a média de alguma coisa? Calcula a soma dos elementos de x, e divido pelo comprimento de xs. Só que aqui a gente tem um probleminha, porque o comprimento de xs é o inteiro, e a soma de xs, no caso aqui, é uma lista de floats, não uma lista de inteiros. Ele vai reclamar aqui para mim, olha, primeiro que você não pode usar o barra para divisão, porque você está trabalhando com o inteiro, você deveria usar o div, né? Mas se a gente mudar para o div, a gente vai ter um outro problema ainda. Qual que é esse outro problema? Esse outro problema, ele é o fato de que o div é só para inteiros, e essa lista que eu estou somando é uma lista de floats. Então, aqui eu quero o barra mesmo, mas eu tenho que fazer uma conversão, eu tenho que converter esse cara para vir de um inteiro para um float. E a gente pode usar essa função aqui, para um integral. Integral. Pronto. E, dado um número, ele com um inteiro, ele converte para um número do contexto que o contexto pede. Se eu olhar o tipo da função for integral, ela recebe um integral a, né? O que é um int, é um integer, e devolve um num b, que é do tipo numérico, seja qual for. Pode ser um fractional, pode ser um float, pode ser um double, pode ser um próprio inteiro, o contexto que manda, né? Então, média lista, média global, está aqui implementado. Então, se a gente rodar esse cara aqui, dos 20 testes que falharam, a gente tem que ter, pelo menos agora, alguns testes que passam, né? Vamos ver se passa alguma coisa. Passou, né? Passaram dois. Beleza. Então, nossa função, pelo menos, parece que está funcionando. Exército 2. Defina uma função média justa, que recebe uma lista ordenada de float, descarta o maior ou menor valor, e então calcula a média. É garantido sempre sobrar problema dos elementos na lista. Tá, vamos lá. Esse exercício, ele tem um probleminha no enunciado, né? A gente discutiu no Discord, na verdade, a gente quer descartar todos os elementos que são iguais ao máximo, e todos os elementos que são iguais ao mínimo, né? A princípio, a gente poderia usar o fato de que a lista está em ordem, pra poder só jogar fora os elementos que estão no início, e só jogar fora os elementos que estão no fim, né? Então, porque a lista está em ordem. Só que ao invés de fazer isso, eu vou fazer de uma outra maneira. Vou fazer da seguinte maneira. Vou fazer um error aqui, onde o mínimo vai ser, mn, né? É o mínimo do xs, que é a lista que vai ser com parâmetro. O máximo vai ser o máximo do xs, né? E aí eu vou filtrar a lista. A minha xs' vai ser um filter de todos os elementos que são diferentes do mínimo. Filtro, de novo, de todos os elementos que são... Faltam um igual aqui, né? São diferentes do mínimo. E todos os elementos que são diferentes do máximo. De xs. E aí eu tenho uma lista, que só tem os elementos que eu quero. E eu quero calcular a média. Então, vocês vão fazer a função que eu já criei. Média lista xs', né? Primeira coisa aqui que vocês podem ficar assustados. Mas peraí, professor. Você está fazendo o seguinte. Você varre a lista uma vez. Pega o mínimo. Varre a lista outra vez. Pega o máximo. Aí você varre a lista outra vez. Pega todos os máximos. Varre a lista outra vez. Pega todos os mínimos. Varre a lista uma outra vez e tira a média da lista. Isso aqui não fica muito ineficiente. Você não está varrendo a lista aqui uma, duas, três, quatro, cinco vezes? Sim e não. Por que sim? Por que não? Sim. Se você olhar o código, a impressão que você tem, né? E conceitualmente o que vai estar acontecendo é que de fato é que eu vou varrer a lista cinco vezes para fazer as operações. Contudo, o compilador, ele tem uma otimização que é chamada de loopfusion. O que é o loopfusion? O compilador percebe que eu estou fazendo o filter de duas coisas aqui, uma atrás da outra. Ele pode juntar essas duas condições com o end, né? Ele percebe que eu estou varrendo aqui para pegar o mínimo, eu percebo que eu estou varrendo no máximo. Ele consegue juntar essas condições todas. O medialista também, né? E também eu estou varrendo. Então, não se preocupem em fazer esse tipo de coisa no seu código. Eventualmente, pode ser que o compilador não encontre alguma oportunidade de fusão de laços, e aí o código vai ficar lento, você vai lá e conserta. Mas, em geral, você não precisa se preocupar em fazer esse tipo de coisa. O compilador, ele é bem agressivo e ele é bem competente em encontrar essas coisas e juntar tudo isso como se fosse um loop só. Se você tiver problemas de desempenho no seu programa, aí você vai e faz um... Ver onde que está o problema e aí conserta, né? Então, tem aqui o medialista implementado. Vamos ver se eu rodar o teste agora. Deixa eu ver se eu estou bem salvo. Se eu rodar o teste agora, então eu tenho que ganhar alguns testes a mais, né? Estava falhando 18, tem que falhar menos do que 18 dessa vez. Falhou 16. Beleza. Então, alguma coisa de certa eu fiz, né? Depois, no final, a gente roda tudo de novo e vê se está tudo passando, né? Bom, defina agora também uma função medialista global, que faça a mesma coisa que medialista global, mas utilizando a média justa. Medialista global pegava a média de uma lista, das listas, e depois calculava a média das listas. Vai te faz isso? Fácil, né? A gente tem uma lista aqui, xss. A gente pode fazer map média justa xss. Depois, faz um média list de map média justa xss. É isso. Simples assim. Quanto que dá aqui de teste? A gente tinha 16 falhando. Vamos ver se melhorou um pouquinho. Se falha menos que 16. 14. Então, está melhorando. Passou também. Aí, a gente vai para o exercício 4. O exercício 4, ele não tem nenhuma... Ele não tem nenhum teste, mas a gente pode rodar aqui só para ver o que está acontecendo. Então, gere as seguintes listas usando map. Então, a gente tem uma lista que tem ali os números. 1, 2, 4, 8, 16. Basta a gente reparar que são potências de 2. Por exemplo, a gente pode fazer o seguinte. Map. 2. Elevado. Então, nós vamos fazer uma aplicação parcial da função elevado. 1. Todas as potências que a gente quer colar. 0 até 4.096. 4.096 são 12, né? 2 elevado a 12. Como é que você sabe potências de 2 rapidamente, assim? Bom, ou você estudou arquitetura e computadoras por muito tempo, que é mais ou menos o caso. Ou você jogou aquele joguinho lá, 2048, que você fica jogando as quadradinhas lá, você acaba decorando as potências de 2 todas, né? Bom, vamos dar o evaluate aqui. Vamos avaliar a expressão. Olha lá. 1, 2, 4, blá, blá, blá. 4.096. Perfeito. Essa aqui está fácil, né? Então, usando map, a gente gerou essa expressão. Essa lista. Vamos agora tentar gerar a segunda, né? Usando map. Alguns de vocês no Discord encontraram uma relação de recorrência meio obscura, assim, que você consegue botar no map aqui a função de recorrência, e aí, aplicando a uma lista, você tem o resultado com todos os elementos dessa lista aqui. Eu vou usar de uma maneira um pouquinho diferente. Nota o seguinte. Essa lista aqui são os números, exceto os múltiplos, né? De 3. É uma lista que tem todos os números menos os múltiplos de 3. Então, eu vou fazer isso começando pelo contrário. Eu vou começar com uma lista que tem só os múltiplos de 3. Então, 0, 3, né? Até 21. Por que não o 24? Porque, do jeito que eu vou montar, até o 21 é suficiente. Então, se eu avaliar essa expressão agora, que eu tenho os múltiplos de 3 até 21. Beleza. Aí, eu vou fazer, na verdade, agora, um map em cima dessa expressão, usando uma lambda, que é a seguinte. Essa é uma lambda que, dado um valor x, vai devolver uma lista, onde o primeiro elemento é x mais 1, e o segundo elemento é o x mais 2. Se eu rodar essa expressão agora, olha só como que eu fico. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. E é justamente o que eu queria ali, né? 20, 22, 23, 20, 22, 23. Só que essa expressão, ela ainda não está com a cara que eu gostaria. Essa expressão, ela tem umas listas ali no meio. Quero dar fim nessas listas. Bom, o Haskell tem uma função que se chama concat. E essa função concat, ela faz justamente o que a gente quer. Ela pega e junta as listas internas na lista externa. Fazer concat seguido de map é tão comum, tão comum, que existe inclusive a função concat map, que faz justamente isso que a gente quer. Então, se eu rodar aqui, ele dá o mesmo resultado. Como o enunciado fala explicitamente para a gente usar o map, eu vou deixar o map aqui, desse jeito que está, que dá o resultado que a gente queria. Então, está aqui. Tem outras maneiras de rodar? Tem. Você pode fazer com a lista de todos os números e tentar arrancar os de três. Pode usar aquela relação de recorrência que vocês encontraram por aí. Tem outras maneiras. Aqui a ideia era que você aprendesse a usar o map, né? Que você aprendesse a usar a aplicação de uma lista para gerar uma outra lista aqui. Tá? Ok. Exercício 5 agora. Defina a função findFirst, e retorna o primeiro elemento xs que satisfaça o predicado f. Bom, isso aqui é fácil, né? A gente tem uma função que se chama filter fxs. Então, agora eu tenho como resposta disso aqui fxs. Eu tenho uma lista com todos os elementos de xs e para qual f é verdadeiro. Ok. Eu pego o primeiro. pego o primeiro da lista filtrada xs com f. Mas espera aí, professor. Você está falando aqui, então, que você vai filtrar todo mundo e depois você vai pegar o primeiro? E se essa lista for muito grande, você vai gastar tempo filtrando todo mundo? Depois só pegar o primeiro e jogar fora todo o resto? Não. Lembra-se que Haskell é lazy. Ele só vai rodar o filter até onde ele precisar. até onde ele precisa? Até ele gerar o primeiro elemento, que é o que a head vai precisar. Então, eu vou chamar a head em cima de uma lista que ainda não está calculada. Ele vai calcular a lista até achar o primeiro elemento, que é o que a head precisa. Achou o primeiro elemento? Para o cálculo. Ele devolve aqui. Bom, o xs podia até ser uma lista infinita. Não tem problema. Ele vai rodar o filter até achar o primeiro elemento de head e aí para a execução. Então, esse cara aqui é como se eu fizesse uma aplicação de f para cada elemento da lista só até o primeiro elemento ser satisfeito. Eu tenho o cara aqui que faz o que a gente precisa. O 5 tem testes, né? Então, se eu rodar os testes agora, eu devo diminuir de 14 para o número um pouquinho menor. O teste que passa, o teste que falha, ou na verdade. 12, né? Então, caiu de 14 para 12 e melhoramos o nosso teste. Próximo. Exercício 6. Defina a função map linha e filter. Por que map linha e filter linha? Porque, bom, já existe a função map e a função filter e elas darão um conflito de nomes, né? Então, a gente não quer conflito de nome, então, função map linha, função filter linha em função de um fold. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos começar aqui um fold, né? Fold L. O fold recebe um parâmetro que é uma função que eu não sei o que eu vou passar para ela. Ela recebe um acumulador, né? Que é a lista que vai guardar os resultados conforme eu for fazendo, né? O cálculo deles. Vou começar com uma lista vazia, né? Porque antes de começar a aplicar a função não tenho nada para pôr. Qual que é a lista que eu vou percorrer? É xs, né? O map recebe uma função f e o xs que eu vou varrer. E aqui agora eu preciso preencher essa função aqui dentro. Então, o que o fold L recebe? O fold L recebe primeiro o acumulador e o valor x da lista. Eu estou fazendo um map, então, uma coisa que eu quero fazer é botar o f aqui, né? Aplicar f em x. Tá feito. Como é que eu junto isso no acumulador? Lembrando, fold L é como se fosse do fim para o início. Então, eu preciso colocar o resultado no final, né? Então, eu vou fazer o seguinte. eu vou concatenar o acumulador com f de x, dentro de uma lista. Por quê? Porque eu concato a fusão com a catenação recebe duas listas, né? Uma à esquerda e outra à direita. Então, se eu rodar os meus testes agora, é... é bem possível que tenha diminuído de 12 para um pouquinho menos de testes falhas. Vamos ver. Vai lá. 10, né? E o filter? Bom, vamos fazer o filter agora. O filter é muito parecido, né? E só para não ficar a mesma coisa, vamos fazer com o fold R. Qual que é a diferença do fold R? A gente recebe o elemento e depois o acumulador. Essa é uma diferença no parâmetro da função e outra diferença é a associatividade, né? O fold R associativo à direita. Então, de novo, eu tenho que preencher alguma coisa aqui, que ainda não sei o que é. O filter recebe um predicado, recebe uma lista, ele começa com uma lista vazia e é aplicado ao xs. Então, se o predicado que eu recebi ele for verdadeiro, então se o p de x for verdadeiro, então, o x entra na resposta, né? Então, é x com seja lá o que já tinha lá na resposta que é o meu acumulador. Se não, o x não entra na resposta então o acumulador fica do jeito que estava. Celsius, Celsius. Só isso. Como é que fica aqui os testes? Eu estava falhando em 10, tem que falhar um pouquinho menos agora, porque eu fiz a minha lista correta. Ó lá, 8 de 20 falhando. Perfeito. Continuando. Faço uma função drop last que recebe uma lista de inteiros. Então, devolver a lista sem o último elemento. Muito fácil implementar ela falando, simplesmente, emit, né? E aí, se eu rodar os testes aqui, de 8 deve cair para uma coisa assim, 6, 5, né? Não sei quantos testes tem. caiu para 6. Só que aí é muita roubada, né? Estou usando uma implementação da função biblioteca padrão para implementar. Não é uma coisa que botar filter linha igual a filter, map igual a map, né? Não tem graça. Não é o que a gente quer. Então, a gente quer agora implementar uma função drop last que devolve a lista sem o último elemento. Vamos fazer recursivamente. Se for vazio, não tenho o que jogar fora. Está resolvido. Caso base, recursão, resolvido. Se for uma lista com um único elemento, eu devolvo uma lista com nenhum elemento. O último é igual ao primeiro que é igual uma lista vazia para o resultado. Está resolvido. Temos dois casos base. Se não, se eu chegar nesse último caso aqui, uma lista que tem pelo menos dois elementos. Por que é uma lista que tem pelo menos dois elementos? Porque ela não tem zero e não tem um. Então, tem no mínimo dois. É x, x, s. O resultado vai ser basicamente o x, o x fica porque ele não é o último, porque tem pelo menos dois elementos, então o x não é o último. É o x junto com seja lá o que sobrou da chamada recursiva para o x, s. Então, o x não é o último. Por que? Porque a lista tem pelo menos dois. Então, o x não é o último. Então, joga para o último do que restou e coloca o x no início. Então, vamos ver se continua seis testes falhando só. Deveria ser equivalente ao init que eu coloco ali. Está lá. Seis testes de seis. Tudo certo. Beleza? Oito. Faça uma função int de um double list e receba a função receba a função do exercício acima e uma lista. E recebe uma função do exercício acima. f e uma lista. Xs. Estraguei tudo aqui. A lista retornada deve conter apenas elementos do tipo double. Está bom? Sendo que o último elemento da lista original não deve estar presente. Acabou de criar uma função que derruba, joga fora o último, né? Então, drop last e xs. Uma função de interpenteiro. Deve ser um inteiro aqui. Joguei fora. o último elemento. Esse cara quer uma lista de inteiros. Só que o retorno a gente quer uma lista de doubles. A gente já fez uma conversão de algum inteiro para double. Tem aquela função from integral. Só que a função from integral ela se aplica a um valor e não a uma lista de valores. Como é que a gente faz quando a gente tem uma lista de valores? A gente usa a função map. Está aqui. Map from integral do upper last xs. O que ele está reclamando aqui? Ah, sim. Ele está reclamando. Faltou um parênteses aqui, né? Então, map from integral com drop last xs. Pega a função from integral aplica cada um dos elementos disso aqui. O que é isso aqui? É a lista xs sem o último elemento. O resultado deste cara aqui é do tipo double. Né? Ele passou com o parâmetro f. A gente deveria usar o f antes de chamar o drop last. Então, aqui. xs. Agora sim. Então, backtest. Tem que falhar menos do que 6. Olha lá. Falhou 4 de 20. Continuando. São maiores. Você recebe duas listas. Uma lista de pessoas que contém nomes de pessoas e outra que é uma lista de data de nascimento que contém a data de nascimento no formato y, 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 m, m, d, d, décima pessoa. Ambas as listas são do tipo lista de lista de caracteres. Aqui tinha um erro no enunciado original que falava que era lista de caracteres. Mas, na verdade, a gente falou isso no Discord, né? O tipo certo da lista é maiores. É lista de lista de char. Lista de lista de char. E o resultado é uma lista de lista de char também, né? Porque aqui é uma lista de lista de char que torna uma lista de nomes das pessoas. Em vez de ficar lista de lista de char que começa a ficar meio confuso o que a gente está fazendo, vamos colocar aqui lista de string que é a mesma coisa, só que fica mais fácil de entender o que está acontecendo. E lista de string. Fica bem mais fácil de entender o que está acontecendo aqui agora. Bom, recebo os nomes, a lista de nomes, recebo as datas de nascimento, nasce isso aqui, e eu quero devolver uma lista de nomes que seja só as pessoas que são maiores de idade. E o enunciado fala pra gente como determinar se uma pessoa é maior de idade. Ela fala pra gente ver se a idade da pessoa, se a data é anterior a 2002, 9, 21. Ora, é... por que esse formato é importante? Porque tem um pulo do gato. Alguns de vocês no Discord começaram a tentar fazer o parsing da data pra pegar esses números em anos e começar a comparar em números. Não, não precisa, não precisa. Esse formato de data, que é inclusive o formato ISO pra datas, que é ano, mês e dia, ele tem a segunda peculiaridade. O número de maior magnitude, né, o elemento de maior magnitude, que é o ano, ele vem antes, depois o de média magnitude, que é o mês, no meio, e o dia vem por último. Então, na hora que a gente comparar as strings diretamente, a gente tem como resposta a ordem das datas também. Tem um nome pra isso em álgebra, um homomorfismo, né, uma operação que você faz um domínio, isso reflete um outro domínio, é equivalente, a operação aqui, no caso, é o menor, né, um é menor igual ao outro. Então, a gente vai fazer isso, os maiores nomes de nascimento. Aqui, aqui a gente tem uma lista de nomes, tá na ordem, a lista de dados de nascimento na ordem, só que, não é, a gente não sabe trabalhar muito bem com listas separadas em rascal, porque pra trabalhar com listas separadas a gente tem que usar índices e a gente quase nunca usa índices, né, você já deve ter reparado. Então, o que a gente vai fazer é uma lista conjunta, nome, nasc, que é uma lista conjunta, que é simplesmente o zip de nomes com nasc. Aqui a gente vai ter uma lista conjunta, que é o zip de nomes e nasc, onde cada elemento dessa lista é uma dupla, onde o primeiro elemento é o nome, o segundo elemento é a data de nascimento. E agora, com isso, né, com essa lista de nomes nasc, a gente pode filtrar os adultos ou os maiores de idade, enfim, pode usar a nossa função filter linha, que a gente criou agora há pouquinho, para fazer o seguinte, recebe aqui, a gente recebe aqui, nossa função filter, cadê aqui, perdi a bicha, ela recebe uma predicada, que recebe um valor A, deu uma booleana, uma lista de A e devolve uma lista de A. Beleza, vou botar ela aqui. Filter linha, recebe um predicado, qual que é o predicado? vai ser uma tupla, que é um nome que pouco me importa e o nascimento. Vou colocar NC para não ter confusão de N de novo. Estou fazendo um pattern matching na tupla aqui, e aí, é verdadeiro se o nascimento for menor do que 2002, 9, 21, que está ali em cima, né, 2002, 9, 21. Então, é verdadeiro, né, se for menor, e aí o que eu estou filtrando? Estou filtrando nome nasce. Então, o resultado que eu tenho aqui nessa varagem de adultos agora, é uma lista de tuplas onde o primeiro elemento é o nome, o segundo elemento é o nascimento. Eu não posso simplesmente falar aqui e devolver adultos porque o tipo não vai bater, né, porque adultos é do tipo, está escrito aqui, lista de tuplas de string, que é o nome, e string, que é o nascimento. Eu quero pegar o primeiro elemento da tupla, né, como é que eu pego o primeiro elemento da tupla? Existe uma função chamada first que devolve o primeiro elemento da tupla. Só está aqui, map first de adultos. Existe também uma função que pega o segundo elemento da tupla, então, em vez de fazer o pattern matching aqui, eu poderia simplesmente pegar a tupla aqui, a tupla t, e pegar o second da tupla, né, isso também seria válido. Da mesma maneira que seria válido também, e aqui eu fazer, em vez de fazer o first, pegar e fazer o pattern matching, pegar aqui o nome, ignorar o nascimento, e devolver o nome. Isso aqui também seria válido, né? Inclusive, aqui o meu editor está sugerindo, use first, né, em vez de usar essa coisa que você está fazendo, use first, poderia fazer isso. Tá? É equivalente. Então, eu estava falhando em quatro testes, eu vou dar os testes agora, daí eu vou melhorar um pouquinho. 2 de 20, perfeito. E falta agora o square sum. Então, usando o folder, folder, né, folder R, e sem usar map, tem uma função square sum, de n, recebe um inteiro n, e retorna a soma dos quadrados dos primeiros n números naturais. Então, basicamente, então, eu vou pegar uma lista que vai de 0 até n-1, por quê? Porque são os números naturais, né, de 0, são os n primeiros números naturais, vou gerar essa lista já. Aqui, 0 até n-1. Então, se eu vou dar o square sum desse cara aqui, 10, eu devo ter como resposta aqui os 10 primeiros números naturais. Beleza. Eu quero a soma deles. Então, se eu fizesse, simplesmente, agora aqui, um sum aqui, eu vou ter a lista deles, a soma deles, mas não vai ser os quadrados, eu quero somar os quadrados. E o enunciado pede, explicitamente, para a gente não usar map, em fold r. Se a gente for usar map, a gente poderia fazer assim, sum, map, ele quer o quadrado, a gente poderia fazer assim, elevado ao quadrado. Pronto. Isso aqui daria o que a gente precisa, aqui, mas não é o que ele pede, ele não quer que use map. Então, a gente quer usar um fold. Como é que a gente vai usar o fold? Bom, como que a gente está querendo calcular? É uma soma? Então, vamos colocar aqui um fold, vamos fazer dessa vez, com um fold r. Tem uma função aqui, que eu não sei exatamente o que vai ser, vou fechar um pouquinho. Como é uma soma, um elemento neutro, para a gente começar, é um zero. Então, eu vou trabalhar em cima dessa lista aqui, começando com zero. O fold r, ele recebe como parâmetro, o valor da lista, vou chamar de x, e um acumulador, que é a minha soma parcial, vou até chamar aqui de soma parcial, para ficar claro o que a gente está fazendo. E aí, eu tenho que devolver soma parcial, mais, o quadrado do x, x vezes x. Então, se eu rodar isso aqui, o square são de 10, está lá, 185, que é o mesmo valor que a gente tinha antes, só que agora usando um fold. Vamos rodar os sets, para ver se funciona. Vamos ver se funciona. Prontinho. Todos os testes, os 20 testes de 20, passaram. Pessoal, essa lista usou alguns folds, assim, meio soltos, mas folds são algo que você precisa treinar. Na aula de, na aula presencial, que vai estar no YouTube, na segunda-feira, do noturno, você tem vários outros exemplos, de como usar o fold. E eu falo também nessa aula, sobre a diferença entre o fold L, e o fold R, né? O fold que tem a sociedade à esquerda, ou à direita, e o fold L, que tem a chamada, que é a chamada de cauda, e o fold R, que não é uma chamada de cauda, tá? Se vocês tiverem com dificuldade, de entender o fold, deem uma olhada nessa aula, do noturno, que lá a gente fala, com mais detalhes, a diferença entre os folds, e faz alguns exercícios com folds, para deixar isso um pouquinho mais, fixado para vocês. Beleza? Então, com isso a gente acaba a lista 3, a gente se vê na próxima lista. Até mais!